Hillary Clinton, o anticristo? Presta bem atenção na história que eu vou contar, porque é um assunto sério que tem preocupado muitas pessoas pelo mundo, inclusive os americanos. Documentos, fotos e vídeos, revelações chocantes que estão deixando as pessoas apavoradas. Inclusive, citações onde dizem que o FBI confirma Hillary Clinton realmente é o anticristo. E não é só de Hillary Clinton que a gente vai falar, não. A gente vai falar de outras pessoas influentes no meio político, inclusive de uma pessoa muito famosa, de uma artista que muita gente conhece, que é a Lady Gaga. Mas, antes, pergunto. Será que o fim dos dias, descrito no famoso livro conhecido como Bíblia Sagrada, está de fato ocorrendo nesse momento? Ou talvez seja mais uma grande teoria de conspiração? Olá, pessoa. Tudo bem com vocês? Para entender todo esse rumor que estão falando aí de anticristo, de Hillary Clinton, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e analisar outras histórias. Então, a gente vai para janeiro de 2010. E essa mulher que você vê aí na foto se chama Laura Silsby. Laura representa um grupo de missionários que na presente data foram presos no Haiti. A acusação? Sequestro infantil. Bem, isso ocorreu porque foi o seguinte. A Laura e mais uma equipe de norte-americanos tentaram atravessar a fronteira do Haiti, tentaram embarcar com algumas crianças. Eram mais de 30 crianças haitianas. E a polícia desconfiou e foi dar uma averiguada. E quando chegaram até ela, ela não tinha os documentos dessas crianças, não tinha nada que comprovasse que as crianças estavam junto com ela aí legalmente, por assim dizer. Então, aconteceu o seguinte. Os policiais foram checar, porque ela alegava que ela estava tentando salvar as criancinhas, que as criancinhas eram órfãs. Enquanto, na verdade, depois de muita procura, de muita pesquisa dos policiais, descobriu-se que as criancinhas, mais da metade, tinham, sim, pais e mães vivos, que estavam bem. Ou seja, nessa história toda, ela acabou sendo presa, mas, por pouco tempo, por sequestro de menores. Bem, até aqui parece uma história normal, super comum, mas, como eu disse, ela foi presa por pouquíssimo tempo. Não se sabe a razão pela qual soltaram, se foi alegado a inocência, provavelmente foi, talvez tenha havido um mal entendido. Só que, eis a questão. Acontece que, o pessoal que trabalha com a Hillary Clinton, o gabinete, o pessoal que controla a política dela, tinha um certo interesse nessa mulher aí, nessa organização que ela tinha aí, de ajudar as crianças. Havia um interesse até, como que se diz assim, não declarado ao público. E aí você fala, peraí, se era um interesse não declarado ao público, como descobriram? Pois bem, o Assange, do Wikileaks, andou interceptando alguns e-mails, e pôde ver que havia uma relação, entre o pessoal da Hillary Clinton, com esse pessoal, da Laura. O e-mail confirmando essa relação, esse interesse, de um lado para o outro, acabou sendo publicado no Wikileaks, e o povo começou a ficar com a pulga atrás da orelha, e pensar, não, peraí, parece que tem alguma coisa de errado, por que o interesse nessas crianças? Então, começou algumas teorias, dizendo que, essas criancinhas, serviriam para, sacrifício humano, ou para complementar, alguma espécie de ritual satânico. É claro que você deve estar pensando, peraí, eu não estou entendendo, o que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem a ver a mulher ser o anticristo, se é que é, o que tem a ver satanismo, com a outra mulher, que não tem nada a ver, que foi lá resgatar as criancinhas. Eu vou explicar. Está vendo essa mulher aí na foto? O nome dela é Marina Abramovic. Ela é uma artista de performance, e para quem não sabe, é artista de performance, eu vou dar um exemplo aqui. É ligado aquelas pessoas que ficam lá na rua, quase nuas, toda pintada, por exemplo, o artista está lá pintado, parece uma estátua, fica o dia inteiro sem se mexer lá na rua, numa posição bem bacana. Isso aí também é um artista de performance, tem várias classes, mas este é um exemplo. A questão que difere Marina dos demais artistas, é que de forma inquestionável, alguns de seus trabalhos, são representações exatas, de rituais egípcios primitivos, incorporados mais tarde, às leis de Telema, que eram representadas, por um dos maiores ocultistas, de todos os tempos. E eu falo de Alistair Crowley. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre Alistair, porque para muitos, inclusive para muitos cristãos, ele não era simplesmente um ocultista, ele era um satanista. Mas, para uma outra parcela de pessoas, ele era simplesmente uma espécie de mago Ica. Bem, vamos voltar para a nossa história, vamos tentar nos concentrar naquilo que liga Marina, Hillary Clinton e Laura, ou melhor dizendo, o lance das crianças, vítimas de sacrifícios ritualísticos. Esse homem na imagem é John Podesta. Ele já trabalhou com Bill Clinton e atualmente é chefe de campanha presidencial de Hillary Clinton. Em 28 de junho de 2015, Tony Podesta, irmão de John Podesta, recebeu um convite, vindo diretamente de Marina. O convite que foi enviado em e-mail pessoal que incluía os dois irmãos era para uma espécie de jantar, por assim dizer, chamado por eles ali de Spirit Cook. E como você bem pode ver na mensagem, todos eles ali parecem ser bons amigos. Eu sei que você está aí falando, pô, mas eu ainda não entendi coisa alguma. Cadê a ligação disso tudo com o satanismo, com o ritual? Cadê? Eu quero saber. Eu vou explicar. Mas primeiro, a gente tem que entender o que é Spirit Cook. Spirit Cook não tem nada a ver com cozinhar, muito pelo contrário. É uma coisa bem sinistra. É um ritual incorporado à lei de Telema, que aliás é um ritual muito antigo já. É um ritual do tempo egípcio, que Alistair Cláudio aprendeu na época que ele esteve no Egito, até onde tem a história, que segundo ele mesmo, um espírito, que é porta-voz de um espírito maior aí, chamado Aivas, teria falado com ele e passado muitos conhecimentos. Pois bem, esse ritual é, na verdade, uma mistura de sangue menstrual com esperma, urina e leite materno. Eles pegam tudo isso aí, mistura, sei lá onde, num pote, num vidro, onde eles quiserem, e depois uma pessoa recebe uma entidade espiritual e essa entidade sai por aí desenhando algo ou escrevendo alguma mensagem, alguma coisa em código, enfim, algo realmente sinistro e assustador. E para você que não acredita, aqui está a própria Marina praticando um desses rituais. E lembrando que os ensinamentos de Telema não apenas coincide com os rituais egípcios, como também foram extraídos dessa cultura. E segundo a alta magia negra, e quem tem acesso sabe do que eu estou falando, segundo rituais primitivos, a mistura desses itens requer, antes, alguns sacrifícios, como, por exemplo, não adianta a pessoa ir até lá e pegar o sangue da menstruação de qualquer mulher, não pode ser de qualquer pessoa, tem que ser de uma mulher virgem. E no caso, uma criança que já menstrua fica fácil. Outro exemplo, vamos dizer lá, o leite materno, também não pode ser qualquer leite materno, os rituais são muito específicos, tem que ser leite materno da mãe de um primogênito nascido sob determinadas condições, como, por exemplo, na lua tal, ou no sol tal, ou no mês tal. Enfim, todo ritual é cheio de coisinhas que deve ser levado em conta e quem os pratica leva tudo isso muito a sério. Além de tudo isso, segundo o jornal americano The Guardian, todas essas afirmações também foram confirmadas pelo FBI, inclusive, há menções de que o próprio FBI diz Hillary Clinton é o anticristo. Para você ter uma ideia de como a coisa é séria, analisa aqui comigo. Pensa só, um jornal diz que o FBI publicou que um candidato à presidência é o anticristo. imagina o peso que tem uma mentira dessas. Ou pior, imagine o fardo para a humanidade que tem uma verdade dessas. Mas, para você que tem muita curiosidade, eu vou contar um outro caso que está nessa mistureba toda também, envolvendo essa tal Marina Abramovic. Bom, veja só essa foto aí. Nessa ocasião, nesse ritual, eu acho que não preciso nem dizer o que tem naquela banheira ali porque a gente já acabou de falar, nós temos aí do lado participando do ritual uma pessoa muito famosa que é a Lady Gaga. Existe uma história antiga envolvendo a Lady Gaga e sua ex-amiga a falecida cantora Lina Morgana. Para quem não sabe, Lina Morgana e Lady Gaga iniciaram suas carreiras basicamente juntas, inclusive Morgana começou um pouco antes no mundo da fama. Elas já chegaram a trabalhar juntas, inclusive tinha até os mesmos agentes e diretores envolvidos na parada toda. Só que acontece o seguinte, a Morgana um pouco antes de, vamos dizer assim, da Lady Gaga estourar, ela já tinha uma certa fama, mas não como é hoje, não é essa febre que é hoje, um pouco antes dela estourar, aconteceu o seguinte, a Morgana morreu, ela cometeu suicídio, se jogou do alto de um prédio. Bom, daí começou algumas conspirações, até então o povo não sabia que a Lady Gaga tinha relação com a Marina lá dos rituais, mas, mesmo assim, começou uns rumores, o povo começou a conspirar, dizendo, ah, essa Morgana não morreu, foi assassinada, talvez Lady Gaga tenha sacrificado ela para algum ritual satânico, isso é o que o povo andou dizendo, e não eu. E para piorar um pouco mais a situação, pouco tempo depois da morte de Morgana, Lady Gaga mudou completamente o seu jeito, ela mudou o seu visual, inclusive, a mãe da Morgana começou a aparecer aí nas redes de TV, em jornais, criticando ela, porque ela achava um absurdo que a Lady Gaga não tinha criado aquela maneira exótica de se vestir, aquele jeito que a gente já conhece. Ao invés disso, ela teria roubado esse jeito da filha dela que faleceu. Lógico que depois de tudo isso, a teoria de conspiração das pessoas que diziam que Lady Gaga era satânica foi piorando, foi aumentando e, para finalizar, chegou num ponto onde as fotos dela com a Marina acabaram sendo divulgadas e mesmo não havendo nenhum crime, pelo menos não há prova disso, não há também nenhuma confissão, mesmo não havendo nenhum crime, ainda assim, muito do que diziam os conspiradores estava correto. Ou seja, pelo jeito, pelo menos na visão cristã, na visão de boa parte do povo americano e do mundo também, pelo jeito, Lady Gaga tinha sim uma espécie de pacto com o mão piluda. Por fim, pergunto, será que tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos se trata realmente de uma ligação de várias pessoas e entidades, políticos, artistas, famosas, enfim, todos esses casos que eu contei aí, será que tem a ver realmente com algo bíblico, por assim dizer, algo do cristianismo? Será que realmente temos aí uma espécie de anticristo chegando? Ou será que não chega a ser isso, mas sim, tipo, pessoas más, cruéis, que tem lá seus rituais e até sacrificam crianças? Será que é isso que está acontecendo? Ou será que essa é mais uma daquelas histórias super fodas, bem formuladas, das teorias e conspirações da vida? Bem, eu só conto as histórias. Eu quero que vocês deixem as suas opiniões aqui nos comentários abaixo. bem, pessoas, eu vou ficando por aqui e antes de encerrar eu quero mandar um abraço para duas pessoas. Primeiro, para o meu amigo Danhé, Danhé Machado, porque ele passou a manhã e a noite ajudando eu aqui, a madrugada, na verdade, a traduzir essas matérias, a pesquisar, a achar o que estava faltando. Danhé Machado, valeu, Danhé. E também um abraço para a Josi Telles, aí eu estou quase me esquecendo, tem um amigo meu que está fazendo aniversário essa semana, está completando uns 1500 anos, é uma múmia, o Rosmeia do canal Crionautas, então vou mandar aqui meus parabéns para o Rosmeia, feliz aniversário e tipo, se tivesse que ter um bolo para ele, eu acho que teria tipo um bolo de velinha, com uma fábrica de vela junto para o cara soprar tão velho que ele é. Pessoas, eu estou toda risada, mas essa história me deixou um pouco preocupado, mas enfim, eu vou ficando por aqui, se gostou, dá um joinha, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui! E aí, Vamos lá.